Música Uma equipe da Empave está aqui no bairro Santa Cândida realizando atividades de capina e de limpeza. Além disso, as ruas Maria Perpétua, no Manuel Honório e Luiz Fávero, que liga o Bom Jardim ao Marumbi, receberam obras de pavimentação. A Operação Boniteza segue por todas as ruas de fora. Laura Dille, onde você está neste momento? Gustavo Pereira, estou aqui no bairro São Bernardo, onde houve a Operação Tapa Buraco realizada pela Empave, nas ruas Goiás e São Bernardo. A Operação Tapa Buraco também realizou intervenções em outras ruas do bairro, como a Cesário Alvim. A Operação Boniteza segue por todas as ruas de fora. Música